Porque o céu está te assistindo aqui nesta noite Olhe pra quem tá do seu lado, vou recado pra ele Mas o céu está te assistindo nesta noite O céu está te assistindo nesta noite Oh Espírito de Deus Olha Deus O inferno pode até tentar Mas não vai te tocar Pois Jesus já falou Que contra esta igreja as portas O inferno não prevalece Pois a igreja é do Senhor E eu vim aqui só te avisar Comece a adorar Que ele vai te tocar Porque o céu começou a derramar Então abra sua boca E deixe ele te usar Você é vencedor Então você não é vencido É um profeta fugido desde que nasceu Quem que é o rei a cabo? Quem que é Jesus a pego? Quem que é o seu exército? Compre ao seu Deus Profetiza aí Hoje vai chover Hoje vai chover Levante as mãos pro céu E como vai descer Eu ia só já quero te usar de novo E abra tua boca E para com o meu povo Quem que é o seu exército? Eu vou te usar de novo É um profeta fugido desde que nasceu E diz quem é o homem Para te calar Se quer estar contigo É o Senhor meu Deus E abra tua boca Falando que Deus vai dar E não te liga na viva É mesmo tiro E quem que é esse povo? Que grande de milagre E eu vou te honrar Perante os sete mil Vem aqui Elias 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 E abra tua boca E fala com o meu povo Vem aqui Elias 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 E abra tua boca E fala com o meu povo Profetiza tudo Profetize a bênção, profetize a bola Com que na minha linha Profetize a dor, com que eu te mandar Os filhos do inverno, vai ter de cair Mas profetize aí, pra quem está no seu lado E tenha grande primo, seja derrotado Diga o nosso Deus, é ponto do poder É só profetizar, que o povo vai descer O povo vai descer, o povo vai descer A Ti tem hora que eu te mandar Ser小心 e aufpassen A Ti tem hora que eu te mandar nimmt o nosso dort Ou da meu exactly Lemme de ferro E o povo vai descer E o povo vai descer Ou da minha linha Não há muita coisa Ou da minha linha O povo vai descer Você é vencedor, você não merece sim É um profeta fugido desde que nasceu Não tem mal que prevaleça na sua vida irmão Se você tá debaixo, calma o céu Levanta a sua mão, tem pra sair E Jesus nessa noite vai te repetir Agora vai tremer, agora vai tremer De todo poder, comece a receber Comece a receber, comece a receber Aí, 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 sai Aí, 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 aí Jun, glá, glá, glá Respeto, sin Dara Respeito, rispeito, rispeito Já que estou a infис pra mim Ele é velho, ele é velho, para a abaixo da água E profetiza, para o profetizamento, profetiza agora O milagre ali, profetiza tudo, vira de natal Confia no inferno, pode é que caia, mas profetiza aí Pra quem tá no seu ar, diga que no rio já tá derrotado Diga que eu sou Deus, sou o aluno do poder Eu só vou te dar, que o povo vai ser Venha que eu liga, venha que eu liga Venha que eu quero, recebe mais, recebe mais, recebe mais Vai, me fala, me baixa, me baixa, me baixa, me baixa Vai, me baixa, me baixa, me baixa, me baixa, me baixa É só profetizar É só profetizar E Deus a te honrar É só profetizar 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 E Deus a te honrar É só profetizar E Deus a te honrar É só profetizar E Deus E Deus E Deus E Deus E Deus a te honrar Amém.